O Ministério Público do Rio apresentou essa semana à Justiça uma denúncia formal contra o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, filho do presidente Jair Bolsonaro. A denúncia revela provas de uma investigação que durou mais de dois anos sobre as rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio. No esquema, funcionários da Alerj devolviam parte dos salários a um grupo supostamente liderado por Flávio. Você vai conhecer detalhes inéditos de um depoimento que foi determinante para embasar a acusação. Veja na reportagem de Benhur Correia e Arthur Guimarães. Quem é uma das investigadas que resolveu ajudar o Ministério Público com provas contra Flávio Bolsonaro e o grupo que atuava, segundo o MP, para desviar dinheiro da Alerj? O nome dela é Luísa Souza Paz. Quando tinha apenas 20 anos, em 2011, ela foi nomeada assessora parlamentar no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Ela era a vizinha de Fabrício Queiroz, apontado como operador financeiro do esquema, no bairro de Oswaldo Cruz, subúrbio carioca. Além disso, segundo o MP, Fabrício Queiroz jogava futebol com o pai de Luísa num time amador, o Fala Tu Que Eu Tô Cansado. O pai de Luísa chegou a ser homenageado por Flávio Bolsonaro na Alerj. Mas Luísa não ficou muito tempo no gabinete de Flávio Bolsonaro. Oito meses depois da nomeação, foi transferida para outro setor dentro da Assembleia, na TV Alerj, que transmite as sessões da casa. Mas o departamento em que ela passou mais tempo foi de planos e orçamento, ligado à presidência do Legislativo Fluminense, de onde ela continuou a repassar a maior parte do salário mensalmente para Queiroz, de acordo com a denúncia. Ainda segundo o MP, Luísa foi uma das integrantes que mais transferiram recursos, 155 mil reais. Dos salários, que chegaram até 4 mil reais, ela ficava com, no máximo, 800 reais. Isso aconteceu durante cinco anos de trabalho, quer dizer, suposto trabalho. Luísa era a funcionária fantasma e não era a única. O que o Ministério Público apresentou na denúncia foi um levantamento de dados para provar que, além de Luísa, outros 11 assessores ligados a Flávio Bolsonaro transferiam boa parte do salário que ganhavam na Assembleia do Rio para Fabrício Queiroz. Esses assessores seriam parte do núcleo executivo do esquema, a base que estruturava toda a movimentação financeira do que o Ministério Público chamou de organização criminosa por meio desses repasses, feitos muitas vezes com dinheiro vivo. Os valores chegavam até o que os investigadores chamaram de núcleo operacional, onde ficava Fabrício Queiroz, quem mexia com dinheiro, e Miguel Ângelo Braga Grilo, chefe do gabinete de Flávio Bolsonaro desde a Assembleia do Rio e que continua com ele no Senado, responsável por gerir os assessores. Só depois, segundo a denúncia, esses recursos chegavam até Flávio Bolsonaro, o que o MP considera como núcleo político. Para evitar que deixassem rastros, Luísa e os outros membros da organização sacavam o dinheiro e depois faziam depósitos em pequenas quantias, para não precisarem se identificar na hora da transferência. Segundo a denúncia do Ministério Público, o esquema movimentou 6 milhões de reais ao longo de 11 anos. Ainda segundo o MP, Flávio e a mulher, Fernanda, usaram o dinheiro vivo para pagar empregados, passagens de avião, quitar contas e até mesmo comprar apartamentos. Em 2011, o casal foi para a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Eles pagaram mais de 2 mil reais em dinheiro vivo para a companhia aérea. De acordo com a denúncia, eles gastaram quase 1 milhão de reais a mais do que receberam entre 2010 e 2014. O Ministério Público diz que, para tentar despistar as autoridades, boa parte do dinheiro não entrava nas contas do casal. O MP diz ainda que Flávio Bolsonaro, apesar de levar uma vida confortável, gastava menos de 200 reais nos cartões de crédito por mês, em média. Quase tudo era pago com dinheiro em espécie. Para comprovar que Luísa e os envolvidos no esquema eram funcionários fantasmas, o MP levantou dados dos celulares deles. Através de um mapa de calor, que rastreia os pontos onde o celular é mais utilizado, identificaram que vários assessores de Flávio Bolsonaro na Alerj raramente iam à Assembleia. A denúncia afirma que no celular da ex-assessora Luísa foram encontradas trocas de mensagens com o pai, quando as primeiras investigações começaram a sair nos jornais. Caraca! Tu viu alguma parte do jornal Hoje, hoje de tarde? Bateu direto naquele negócio do Queiroz. Direto isso! A foto dele estampada na tela do jornal Hoje. Agora deu ruim. Ao saber que também era alvo das investigações, relata o MP, Luísa perguntou ao pai sobre o que fazer com os recibos de depósitos feitos a Fabrício Queiroz. E falou sobre encontros com o advogado de Queiroz e também com o então advogado de Flávio Bolsonaro, Luís Gustavo Boto Maia. Boto Maia também era funcionário da Assembleia do Rio no gabinete de outro deputado. E segundo o Ministério Público, atuou junto com Queiroz, orientando diversos envolvidos no esquema da rachadinha, para que não comparecessem aos depoimentos e combinassem as versões que seriam contadas às autoridades. A denúncia revela que, nas mensagens no celular de Luísa, o pai dela demonstra a preocupação com a situação da filha. Contanto que te tire disso e esqueça isso de uma vez, e a gente possa viver nossa vida normalmente. Ele que inventa as histórias dele lá. Dias depois, Luísa foi chamada por um funcionário da presidência da Alerj para comparecer à Assembleia e preencher a folha de ponto, que ela diz nunca ter assinado. Oi, pai. Parece que falta algum ponto que não está assinado. Só que eu não lembro de ter assinado algum ponto, entendeu? O pai de Luísa orientou a filha a não ir à Alerj. Eles querem pegar um bucha, que é para ver se eles intocam alguma coisa. Ao analisar os registros telefônicos de Luísa, o Ministério Público detectou que entre dezembro de 2014 e fevereiro de 2017, período em que ela era a funcionária da Assembleia Legislativa, Luísa só foi lá três vezes. A próxima visita foi em 24 de janeiro de 2019, quando, segundo a denúncia, compareceu a pedido de Queiroz para preencher as folhas de ponto de 2017, que estavam em branco. Lá, ela teria sido orientada a fraudar os documentos para tentar despistar as investigações sobre funcionários fantasmas no esquema das rachadinhas. Mas, como relata a denúncia, as investigações avançaram. Em abril do ano passado, Luísa e mais 94 pessoas ligadas a Flávio Bolsonaro tiveram o sigilo bancário quebrado com autorização da Justiça. Já viu as notícias? Quebraram o sigilo bancário de um monte de gente. Provavelmente o meu também. Já vi e já estragou meu dia isso. Luísa decidiu, então, colaborar com o Ministério Público e prestar depoimento contando tudo o que sabia sobre o esquema das rachadinhas. O MP apresentou formalmente à Justiça a denúncia do caso. No documento estão provas levantadas ao longo de dois anos de investigações e que, segundo o Ministério Público, mostram os desvios de dinheiro, a existência de funcionários fantasmas e uma série de outros elementos que apontam Flávio Bolsonaro como o suposto chefe de uma organização criminosa dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Além dele, de Fabrício Queiroz e da ex-assessora Luísa, outras 14 pessoas são alvo da denúncia. Entre elas, a mulher e a mãe do ex-PM Adriano da Nóbrega, acusado de comandar um grupo de extermínio e ter ligação com a milícia do Rio, morto numa operação policial na Bahia em fevereiro deste ano. Na denúncia, Adriano é apontado como membro da suposta organização criminosa e que teria feito repasses que chegariam a 400 mil reais para Queiroz. Se a denúncia for aceita pela Justiça, todos vão se tornar réus e podem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e peculato, que é o desvio de dinheiro público. As penas podem chegar até 12 anos de prisão. Flávio Bolsonaro, que na época dos crimes era deputado estadual, hoje é senador da República. Além das penas pelos crimes, o MP também pede que, ao terminar o processo, o senador perca o cargo. Pediu também o apartamento em que ele mora no Rio de Janeiro, que teria sido comprado com dinheiro ilícito, e o pagamento de 6 milhões e 100 mil reais pelo dinheiro desviado dos cofres públicos. O Fantástico procurou os citados na reportagem. Em nota, a defesa da ex-assessora Luísa Souza Paz disse que ainda não foi notificada da denúncia e que não vai comentar o caso. A defesa de Fabrício Queiroz disse que as acusações não correspondem à verdade e que a inocência dele será devidamente demonstrada. A defesa de Miguel Ângelo Braga Grilo, Fernanda Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro disse que a denúncia não passa de uma crônica macabra e mal engendrada e que vai se manifestar na justiça assim que for notificada. A Assembleia Legislativa do Rio disse em nota que a responsabilidade sobre a frequência dos funcionários dos gabinetes é dos deputados, que a presidência da casa não tem conhecimento sobre a eventual prática de rachadinhas envolvendo Luísa Paz e Fabrício Queiroz, e que está colaborando com as investigações. Nós não conseguimos contato com as defesas de Luiz Gustavo Boto Maia, Daniele Mendonça, esposa de Adriano Danóbrega na época em que ela trabalhou na Alerje, e de Raimunda Veras Magalhães, mãe de Adriano.